Fala aí pessoal, beleza? Aqui eu falo hoje com vocês, é o Zeca e bom pessoal no vídeo de hoje eu estou aqui novamente no Rainbow Six, primeiro ranking no PC aí, eu nunca tinha trazido pra vocês o vídeo de Rainbow Six no PC. Você é um merda. E hoje eu tô aqui com a galera, aqui dá um salve aí RD, Dudu, Marekai. Pode tomar no cu. Falta de educação, faz um salve aí direitinho, primeiro pede desculpa, cara. Salve pessoal! Se vocês não conhecem o canal do RD e do Marekai, tá na descrição, beleza? E se inscreve lá que os caras são foda. Tamo junto, pô! Cala aí, tá com a lenha ali, mané, tá com a lenha. Não tem como largar essa maleta não, pô. Calma, calma, quando você nascer, você me dá ela. Ah, ele botou ranqueada, mané, eu não sei jogar nem casual, ele quer botar ranqueada, mano. Pô, você tá jogando mó bem, mano. Ó, já achei uma bomba. Tá mó bem o quê, cara? Ó, a gente vai ganhar porque o cara foi de montanha, mano. Montanha é GG Plant. GG Plant? GG Plant. Tá ligado que vai rolar o Skull Trap lindinho, né? Ó, liga indo pra lá, ó. Olha onde que aquele cara tá indo, Marekai. Ah, pô, me acertou, cara. O cara me acertou. Rod, você escuta nóis? É, eu quero saber pra passar calma. GG Easy, GG Easy. Macho Pelúdio. Macho Pelúdio. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá esse doczinho de merda. Estou querendo marotar já, tá vendo? Ó o Marekai indo lá, ó lá. Ixi. Pronto, já tomou dele. Tá, porra, Marekai. Marekai é forte. Ai, 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 ele tá de doze, ele tá de doze, o vagabundo. Ah, não, tá de doze, não. Caraca, galera, pega ele lá, pega ele lá, Marekai. Ele tá aí dentro, ele tá aí dentro. Onde, pô? Ô, Rudy, não vai nesse aí não, Rudy, não vai nesse aí não, Rudy. Rudy, não vai nesse aí, Rudy. Porra. Ó, RD, desce lá, mano. Tô te esperando, pô. Tava olhando, tava adronando. O alçapão aí, atrás de você, RD. Olha o alçapão ali, ó. Tá fechado, tá fechado. Tá fechado? Alçadão. Beleza. Ixi, caralho, perdendo. Posta, velho. Dudu, Dudu, não vem? Dudu, vem mirado, vem mirado. Dudu. Pega, Dudu. Pegou, pegou? Não, pegou não. Ele saiu, cara. Porra, saiu. Caralho. Eu fiquei com medo de atirar em furo, cara. Te matou, foi na pistola, hein? O Dudu marcou ele, pô, no fundo. Marcou ele todinho, essa lateral. É que o povo que eu não sei jogar, cara. Vocês querem me jogar. O Dudu marcou ele todinho em bala, sou. Só dos lados, sou. Ai, caralho. Alguém tem brote? Aonde, aonde, velho? Não, pô, o cara foi na direção do Dudu. Aí ele com medo de te acertar, sou. Ele varou o cara todinho pela lateral, sou. Tipo, ficou o corpo do cara no mundo. Só que ele vai de bala, sou. Só que o que aconteceu? Ele te matou e o Dudu parou de atirar. E o cara veio matar ele na pistolinha. Ô, Dudu, ô, Maureka. É, não, ele é safado, é massa. Você tinha que estar vendo a partida aqui, Dudu. Aê, mano. Não te preocupa não, Dudu. Não te preocupa não, Dudu. Eu sou pior. Caralho, ele é mesmo. Vai estar no meu canal, Maureka, né? Porque não, mano. Nossa, cara, que partida foda. Que partida foda, Maureka. Aí, ó, vou ficar aqui, vou ficar aqui, ó, pegando drone aqui, ó, Esses vagabundos no avistão. Ixi, tô me dando choque aqui, já. Já, já, já matei, já matei. Valeu, 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 valeu. Ó, ninguém passa na minha frente, cara. Ó, ó, Dudu. O que que tá colocando os negócios de choque aí, Dudu? Aí, ele destrói, mano. Tá tomando o cu. Ah, então coloca em chão. Ele colocou do outro lado. Restam 10 segundos. Botou do outro lado a parada. Não, pô, botando bagulho... Você não percebeu que ia ao lado de fora da bomba, não, Dudu? Vixe, cuidado, cuidado, eles vão te marcar pra acertar aí, ó. Vixe, destruiu alguma coisa sem querer. Cuidado com o Glass, pelo amor de Deus. Tem Glass? Não sei. Não fique em janela, não fique nesse janela. Caraca, ranqueado e eu fazendo isso aqui, que vergonha. Ó, três câmeras GG aqui. Três câmeras vivas. Cara, eles tão vindo por cima, vindo por cima. Vão vim aqui, ó. Ó, o sapão. RD, vamo vim por cima. RD tá com o pulso, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Derrubei o termate lá em cima. Caraca, Zé, para de gritar, mano. Devolveu o termite lá em cima, R.D. Tá todo mundo lá em cima. Tweet já te viu aí, R.D. Tweet já te viu aí. Prefere, prefere. Sai, sai, sai. Pera aí, Zé, cara. R.D. Boa, 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 boa. É melhor voltar, melhor voltar. Dudu, cuidado em cima de você tem um alçapão, viu? R.D., vem nessa porta aí da esquerda aí, ó. Nessa porta da esquerda aí. Pera aí, onde eu tô? Eu tô aqui. Eu vim aqui pro bom. Smoke, fica de olho ali em cima daquele alçapão. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ixi, 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 ixi. Ah, é, é. O Tweet vai matar. De toda a dança do Tweet já, hein? Destrui, 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 destrui. Termite. Olha, vamos fechar a porta aqui, ó. Nossa, o cara se matou, mano. Reparando o Neo! Eles abriram aí? Abriram, abriram aqui, abriram aqui. Abriram. Atrás da bomba. Deixa eu ver câmera, deixa eu ver câmera. Melhor que eu faço. Não tem ninguém corredor, o corredor tá livre. Aqui no corredor, RD. Vou ficar olhando aqui o corredor, porque ele vai brotar a cara lá. Beleza, é, o corredor tá livre. Acho que o multe foi. Nem dá, cara. O cara vai morrer. O multe vai morrer, o multe vai morrer. Olha lá. Ó, ele tá vindo pro corredor aqui, tá vindo pro corredor. Qual corredor? Calma, calma, moleque. Calma, 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 mano. Sai, 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 sai. Ali, 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 ali. Caralho. Boa, Rod. Boa, Smoke. Cuida desse buraco aí, Maureka. Cuida desse buraco. Eita, o cara já viu, meu irmão. Aqui, 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 aqui. Boa! Peguei, peguei, peguei. Boa, moleque. Boa. Vocês estão jogando pra caralho. Vai lá, Dudu. Só falta você levar o seu, hein? Boa, Maureka. Pronto, foi? Pega, caralho. Caralho. Maureka tá jogando demais. Não, peraí. Não vem com o papo que eu matei só um. Vem de porra jogar demais, vai te fuder, caralho. Acabou que quer ficar lambido o meu moradinho, vai te fuder, caralho. Caraca, mano. Ô, Maureka, mas não importa se você tá matando só um, pô, você tá jogando demais. Tá jogando muito, Maureka. Se não eu vou ficar feliz pra caralho. Pega o montanha de novo, Rod. Pega o montanha de novo, hein? Ó, o Rod. Pegou o montagne. Estamos aqui, entendeu? É... Na primeira partida ranqueada, o Zeca me salvou ali de um pré-fire que eu ia tomar lindo. Ainda bem que eu deitei no chão, entendeu? E, tipo, eu tô feliz, cara. Tô feliz, eu matei dois. Tô feliz. É uma superação pra mim na ranque. Nunca se joga no ranque, só joga casual. Entendeu? Eu gosto de jogar CS 1.6. Eu tenho um servidor de Minecraft, tá ligado? Então é isso aí, galera. Vambora. O cara tá em tudo de ruim. Qual foi? Encontrei a bombinha. Encontrei a bombinha. Encontrei bomba. Ah. Encontrei bomba. Vamos ver se encontrou outra. Muito bem. Já encontrei. Vou encontrar primeiro. O drone achou uma bomba. Sou vacilão, mano. Ah, nossa. Nossa, eu ia destruir a multi, mano. Eu também sou muito ruim de mirar com esse drone da Twitch, viu? Filha da puta, eu destruí o meu drone. Nossa, Zé, tá grosso. Sou grosso mesmo. Aí, Dudu, aí, Dudu, pega, Dudu, atira, Dudu. Oxi. Galera, eu vou deixar um drone. Eu deixei um drone atrás da bomba A, viu? Vem de trás. Vem de trás da bomba A. Vem gente. Vem gente. Vem gente. Vem atrás. Ah, atrás. Que delícia, cara. Que pariu. Que delícia. Tem que pariu. Tem que pariu. Cara, só tem como abrir a Twitch. Pode fazer isso. É, mas o negócio é eu chegar lá. Tem eles me matarem. Aqui tá aberto. Mas eles não sabem, não importa. Vou chegar e destruir nessas câmeras deles. Calma, Maureka. Calma, Maureka. Ah, filho da puta. Que mute de merda. Maureka, onde eu tô desse ali? Eu até esqueci como é que desce. Ah, mas eu também esqueci. Eu não sei de nada aqui, ó. Mas se eu morrer, tu já sabe. Maureka, tem uma sapão aí. Eu abri aí, eu abri. Pula nele, pula nele, pula nele, pula nele. Pode pular, pode pular. Ah, velho. Aí, aí, o cara aí dentro, o cara aí dentro. Ah, nem vi, cara. Ah, não. Dudu, Dudu. Onde pegaram ele? Podemos seguir, adiante. Puta que pariu, bicho. É um dock. Não, porra. Ixi. Não, porra. Ah, velho, eu tô de Playmore. Ó, tem um que tá bem de trás da... Bem de trás da... Bem de frente da bomba. Aí, você pode pular o RD. Pode pular aí. Tem problema ou não? Já perdemos. Essa rodada... Tem uma câmera em cima de tu. Em cima de tu. Aí, ó. Isso é o sapão aí, ó. Que os caras tudo morrem. Tu pode descer aí. Os caras já... Eu não tô mais aí, não. Foi assim que eu morri. Não, mas o cara já não tá mais aí, pô. Eles tão subindo. Subiram. Nossa, velho. Não tava. Não tava RD. Não tinha ninguém. Aquilo ali... Aquilo ali foi um bug que deu no jogo, pô. Entendeu? Foi um bug. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Foi um bug que deu no jogo, pô. Você não viu? Tá ligado. Você não viu aí na câmera? Não, você não viu. Na hora que ele foi pular, ele entrou, pô. Me culpa não é minha, não. Eu sei, pô. Tô brincando, cara. Os caras ficam me zoando. Tô brincando, pô. Os caras... Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, Mauro, cá. Vai de mute, pô. Ah, não. Vai com o que você tá jogando bem. Ô, Rudi. Vai de... Cara, vai de... Sei lá. Vai de Jäger. Vai de Pils. Vai de... Vai de... Vai de... Ah, vai, sei lá. Vai de qualquer um aí. Recruta. O cara saiu. Tchau, Fernando. Tchau, cara. Vai de qualquer um aí. Diz aí onde é que eu tenho que botar um mute. Diz aí, diz aí, diz aí. Rápido, rápido, rápido. Ai, o cara já encontrou já a bomba, pô. Porra. Os caras nascem dentro da bomba. Filha da bomba. Diz aí, diz aí, diz aí, diz aí. Coloca ali nas portas, nas portas, pô. Olha que os drones passando aqui, véi. Caraca. O RD colocou um dentro da bomba. Caraca. Diz outro, de outro, de outro, de outro local, outro local. Aqui, 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 aqui. Onde, onde, onde? Não reforcei, foi em nada. É, tu tá lá na frente, pô. Então reforça, RD, rápido. A gente tá sem tempo aqui, ó. Tamo quatro contas, cinco. E o Jonas tá matando todo mundo. Quer eu colocar aqui? Não, coloca aí não, coloca aí não, pô. Coloca onde, então, fala aí. Ali, ó. Vai, entra rápido, entra, entra. Gente, eles vão plantar lá no tubão, porque eles estão com vantagem lá. Tô ligado. Eu vou ficar lá no outro. Uma hora, fica aqui com o Dudu, fica aqui com o Dudu. Vou colocar uma câmera aqui pra vocês. Vambora, vambora. Ó, tem alguém enviando bagulho no Skype aí. Se for... Gabriel, não manda não. Tem aí, Barca? Não, foi o que atirei sem querer. Toda vez que eu aperto aqui o botão ali... Beleza. Se tiver qualquer coisa que tu fala. Beleza. Não vai adiantar muita coisa, mas pelo menos eu vou morrer sabendo onde cara tá. Relaxa, pô. Relaxa, de boa. A gente vai segurar essa porra aqui. Tem compa na vitória? Confio. Então vamos todos nós. Um, dois, três. Urra! Caralho! Eu confio, porque agora eu sou o Sayajin. Tem aí? Tem aí? Não, eu sou o Sayajin. Não, eu sou o Sayajin. Tem aí, velho? Tem aí? Fala se tem. Tem não, mané. Não, eu não tô percebendo. Não, o Mareká, o Mareká. O que tem que tirar? Caralho, consegue... Ixi! Vagabundo do Jacal. O Jacal tá lá na principal. O Jacal na principal. Entrou, 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 entrou. Sim, sim, sim. Porra, Mareká. Porra, Mareká. Tem aqui, eu quero aqui. Matou o cara aqui. Ó, fios, ó, fios. Cuidado com o fios. Onde é que é isso? Onde é que tá vindo essas explosões? É de cima. Relaxa, relaxa. Relaxa, Mareká. Fica relaxadinho. Cara, o Jacal tá vindo pra me matar. Eu não deixava. Aqui, matou aqui, matou aqui, matou aqui. Foi o Sled. Caralho, velho, eu não sei. Como é que ele me pegou, cara? Ai! Glaze! Filha da puta, mano. Te matou também o Sled? Ah, não, foi o Glaze. Não, porque o Glaze, ele é primo do Sled. Não sei se tu sabe, né? Vai, RD, vai, RD. Tá todo mundo lá, tá todo mundo lá, tá todo mundo lá. Ó, aqui, ó, marquei aqui, ó. Vai, 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 entrou, vai entrar, vai entrar. Entrou, 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 entrou. Dudu, Dudu. Ah, Dudu. Pô, Dudu, relaxa, relaxa, relaxa. Vai, vai lá, vai ter que ir lá, vai ter que ir lá. Vai plantar, os caras vão plantar, os caras vão plantar. Eu não sei nem descer. RD, vai. Abre o sapão aí, ó, com a C4. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Abre a barricada, abre a barricada. Abre a barricada. Caralho, cadê a câmera dentro do objetivo, porra? Destruíram os caras. Ah, porra, não dá, velho. A gente vai perder. Tô jogando mal. Pode, não, calma, 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 calma. A gente tá jogando bem. Só o posicionamento aqui. É que a gente tá com menos um, porra. Os caras não são ruins, entendeu? Só aqueles últimos dois lá que estão sendo carregados. Ah, porra, a gente tá menos um, ó. Eu vou de sledge, sledge. Eu ia de fuse. Quem pegou o fuse? Pode ir, pode ir, pode ir pegar. Verde. Quando eu pegar esse fuse, eu vou matar geral. Então vai. É o que eu espero de você. É, eu espero também. Que você vai ficar. E aí, pô, esse menos um aqui é caixão e vela preta, viu? Hã? Qual foi? Esse menos um aqui no nosso time é caixão e vela preta, pô. Caraca, mano. Essa é a diferença, pô. Eu nem postei lá na página. É por causa do Rod, o Rod sai do nada, o bagulho. Ó, eles vão lá no meio do avião. Não sei nem me avisar que tem a saída do Cree. Aqui, ó, no meio do avião, no meio do avião, galera. Cuidado com o Frost, pelo amor de Deus. Tem Milt, tem Mira. Aqui, a bomba. Tem Hulk, tem Doc. Pronto, fechou. O time deles não tá bom, pô, com esses personagens. É só o RD pegar a Mira. Não, aí nunca... Pegar a Mira. É o Dudu, é o Dudu. Dudu? Sabe essa mulherzinha aí, que tem o vidro? A Mira? Ah, tu vai pegar o seu drone, da Twitch lá, e vai colocar... Vai tentar destruir o bagulho dela. É lá no gásinho. Tem, tipo, um gásinho que mostra ali pra destruir. Mas não é pra tu chegar lá e cantar o gás, não. É, não. Tu vai com o drone, pô. Tu vai com o drone. Ela já botou esse bagulho lá? Já, já, já. Eu vou marcar daqui, vou durar nada aqui, então. Aí, uma hora que a gente tem que ir lá pra cima. Pô, só que eu preciso da tua ajuda. A Ash não... A Ash não destrói aquela parada da moída, não? Não. Aí, galera, tem um bagulho aberto. Ixi, caralho. Tá, calma, não passou nessa porta aí. Sai daí, Zega, sai daí, Zega. É esse bagulho aí que eu tenho que coisar com o drone? É, é esse o bagulho aí, mano. Ixi! RD, ajuda aqui. Tem outra, vai cair em outra. Não vou não. Tem monte, tem monte. Não é de ar. Filha da puta, cara. Ah, velho, vai tomar no... Não é de ar até chegar lá, mano. Ah, mentira, velho. Porra. Multifita da puta, cara. Relaxa, pô, relaxa. Aí, aí, ó. Dudu. Senta o dedo no botão. E morreu. Multifita matou todo mundo. Matou. Não, a Frost matou o RD. É, bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma derrota foda aqui pro canal sem problemas. É isso aí. Se vocês não conhecem o canal do RD, do Dudu e do Maureka, passa aí na descrição. Se inscreve lá, beleza? É isso aí. Muito obrigado a ter assistido. Manda um salve aí, pessoal. Falou, valeu, galera. Valeu, galera. Nós estamos juntos. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu, falou e fui. É isso aí, manos. Descemos pro Bronze 3, moleque. Vamos lá. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho